Bota o André a filmar, velho, ele tá bêbado. Vamos! More! E aí vocês dois aqui? Coração, aqui é o subjeiro. Não, 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 não. Corta, corta! Nossa, vem de reda ali na... Tá na bunda do outro, tá ali. Você vai clicar no meio. A gente tirada chegou lá fora. Pá! 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 Aniversário tá chegando, não, né? É! Pá! 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 Pá, pá, uma, 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 pá, 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 pô, 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 pô. Pá, pô, 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 pô. Deixa eu botar aqui pra filmar nós tudo. Acho que o Coralhão ia abraçar eu no środ. E aí, gente... E aí, gente... Olha todo mundo encheu nesse bolo atual para já tomar aqui, ó. Vamos contar... Para você, amor... Cara, foiskima! E aí, meu amigo. Cadê a tia aí? É... Você tá ali? O que você vai falar? Se você vai falar sem confesso, se quero dar em vez. A queimada fica de peça. Quer ver que eu fico? Esse carinho está muito cheio. Vira, meu beijo! Vira, meu beijo! Que demora! Que demora! Que demora! Quem é que você deriva? 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 Mais um bando de cerveja na frente para o aniversário de novo. Mais um bando de cerveja na frente para o aniversário de novo. Oh, putz! Todos os dias eles vinham fumando. O que eu estou fumando, André? O André só não fuma, pode sobrar dinheiro para a cachaça. Olha, ele só não fuma, pode sobrar dinheiro para a cachaça. Já não tem mais fígado. É fígado. Quem pegou fóxido? Quem pegou fóxido? Você não vai ficar com fóxido? É fígado. Não vai ficar com fígado. É fígado. Não vai ficar com fígado. Isso aqui é fígado. Não vai ficar com fígado. Já não está muito legal. Os fígado vão virar a mesa. Agora a fígado vai ficar com fígado. Depois vai ficar com fígado. Quarenta e alguma coisa. Quarenta e alguma coisa. É que nós dois... Ela faz de dezenove e eu faço dezenove. Mas ele é aparecido com nove aqui, ó. É. Mas pela aparência você sabe que a gente não tem nem trinta e nove. Pela aparência... Ah! Agora eu tô no... Ah, cara, chegou aqui. Meu Deus! Já vão uns trinta palmas amanhã, assim, ó. O Matron Dê dá certo. O Matron Dê dá certo. Parabéns, cara. Parabéns, cara. Parabéns, cara. Aí, agora eu cheguei no pulo pra fumar, tá fumando aí. Ô, Cité, mais um, mais um. Cité na mesa lá, ó. Parabéns. Parabéns, cara! Qual é esse desse? É engraçada. Uma, sim... Pô, legal. Parabéns, parabéns. Pá! Ah! Pá! Vai, vai, vai! Vai, vai, vem! Não vai chamar ninguém? Obrigado! Oiêêêêêêêê! Espera aí que eu não vou mais ouro não! Não vai mais ouro. Parabéns! Vai meia hora, gente! Happy Boy to you! E agora, hein? Sopre o misturo, hein? Ai, só sobe isso! Tá, puxa! Puxou? Parabéns para você, nessa data querida, com a felicidade, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida, com a felicidade. Por quê? Olha, eu vou botar pra tirar uma foto de todo mundo junto Uma não, é várias